E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Criador do Porco. Cheguei aqui agora na feira aqui do porco. Lembrando, hoje não vai ter feira, essa semana não vai ter feira de galinha, por causa que eu cheguei um pouco atrasado. Coloquei o celular para despertar, o celular não despertou. Aí, cheguei aqui na cidade agora, seis e meia. Aí, na hora dessa lá, a feira já está bem fraquinha já. Aí, se Deus quiser para a semana, eu estou lá filmando, beleza? Cheguei aqui agora, tem bastante gente, né? Tem um bocado de gente, não sei se estão comprando tudo. Aí, lembrando, galera, também que eu coloquei um vídeo ontem nos porcos que está à venda. Coloquei ontem, beleza? Quem puder dar uma assistidinha lá, tem uns porcos lá à venda. Tem uns quinze porcos e uma porca grande para vender, beleza? Para quem quiser ir lá, dar uma olhadinha lá, quem sabe se interessa a comprar. Os porcos estão ali perto de Caruaru, não se dizem lá perto de Caruaru. Aí, tem um contato lá da mulher. Quem quiser entrar lá no... Assistir lá o vídeo e querer negociar os porcos, mas ela só chama lá no zap dela, beleza? É um inscrito do canal também, que quis anunciar aqui no canal. Agora, eu vou começar a perguntar os preços. Aqui, ó, explicadinha boa. Como está aqui... Só botou a 80. Só botou a 80 só nesse bovinho? Oi. Ximária. Assim é para acabar com o cabo. Porque se for 80 é quanto? Esse cabo é cubo para revender, pô. É isso que é... Tem uns bonzinhos aqui no Naves. Tem maiozinho ali, mas é pequenininho. 90 é quanto? Olha, esse maio é os porcos de raçaí. São bons neles. Isso aqui chega... É Daniel, é Daniel dos porcos. Daniel dos porcos? É Daniel? É. Ele negociou com o porco também, é? Já foi. Dá uma mexida nos porcos para ele se mexer, para ele filmar direito. O porco é caralho aqui, pô, olha. Com preço, prazo e paciinho. Esse porquinho bom danada. É, o prazo é só por causa do carro, pô. A gente vê. Daniel. Esse poico bom da febre. Um lightzinho aí. 90 conto. Hoje tem poico. É de si, esse aqui? É não. Esse poico bom da febre, por aí. Parece um touro, bicho. Tem poico bom na febre hoje, novo. Deve ser uns 120 por aí, no máximo. Esse poico bom. Hoje tem poico novo. Hoje tem. Já está lotado aqui. Poico novo. Paga oitenta. Quero a conta. Paga oitenta. Paga oitenta. Paga oitenta. Paga oitenta. Paga oitenta. Coincide. É daqui, com ser gadinha aqui. Não, não, não. Não, não. Eu estou fazendo isso. Eu não sei para divulgar a feira, sabe? Poitenta real. Carinha boa. Sessenta por dois. Sessenta por dois. Sessenta por dois. Parece que não tem jeito para aumentar não, com esses povos, né? Pior ou pior? Cada vez baixo. Pior ou pior? Eu estou com uns lá. Eu estou mais pequeno do que esse. Sessenta e treinta. Vou fazer um churrasco bom. Quanto, bichinho? A quanto? Sessenta e quanto? Sessenta reais. Quanto é umas horas, sessenta e oitenta. Sessenta. Quanto é um churrasco bom. Tá bom? Tem muito. Nada é que é bom dar também. Eu não vou vender, eu não vou vender. Sendo cuidado do meu, velho. Eu não vou vender. Eu não vou vender. Eu não vou vender. É a quanto? Sessenta. Açã, hein? É cada boa danada, velho. Hoje tem pouco até umas horas. Hoje vem. Eu que está bom. Fira, safa, já contei muito. Tem pouco, vinha, eu não vou passar, não. Pega o anjinho. Esses pouquinhos a cem reais. Sem quanto. Mas eu acabei de vender já. Ficada a boa da fé. Vendei essa a 100, hein? Vendei a 90. A 90. Aí tu viesse puxando esse reboco nessa moto. Eu sou doido. Tá põe com a boa da fé. Vem pra aí. 90 é quanto a uma põe que é essa, bicho. Filme o seu Madruga ali, ó. Eduardo São Francisco, famoso seu Madruga. Seu Madruga. É. 204. Tá com as dadas também? Você já tá vendo? Eu já vou vender. Você olha quantas bichinhas daquelas? 60. 200. Foi quanto? O que é? Essa foi vendida a 600. Não demora muito, não. Gostar a ser. 600. Vou deixar o contato aqui do menino aqui do... Que vende porra aqui. Peguei o número dele. 6. Espera focar aqui. Pera aí. 1. 1. Olha aí, galera. Vocês podem ligar aí pra ele, beleza? O negócio eu compor aqui no cachoeirinho. Aí vocês falam que pegou aqui no canal. Beleza? Esse pouquinho foi vendida a 600. Isso aqui eles vendem a 200. Esse pouquinho aqui com uns 25 quilos por aí. 15, 25 quilos. Aqui é o 80. Pronto, é do mesmo menino aí que eu deixo o contato dele aí, beleza? Ele já vendeu aqueles outros 50. Aqueles outros que estavam vendendo a 50, ele já tinha vendido já. É, uma pecadinha boa. Se tu achar, foram vendidos já. Pecadinha boa. Vai pular, é? Esse barranho foi vendido por 550, parece, se eu não me engano. 550 quilos. Olha lá, umas 8 nova rouba. O movimento tá mais ou menos. E tem um baixo até porco é novo hoje. Porco novo tem bastante. Agora o corpo abate, porque um bocadinho já comprou já. Tem bastante porco... Porco novo. Eita, põe cada veia, mano, o dono tá aqui. Vem. Põe cada veia da febre. O barronzinho bom da febre aqui. Barrão bom da febre. Deixa o Santo Pietro entrar aí. Mil reais para ele estar pedindo o barranho. Mil conto. Spoicada aí, ó. Vendido também já, eu acho. 550 quilos lá pedindo na porcaria. Justiça do Petra. Esse porcão não bora na área. Foi quem é parido aqui, né? Porquinha parido. Cinco e seis porco. Seis parece. Meus pequenininhos, Feb. O dono também não tá aqui, não tem como saber o preço. Põe aqui a parida. Foi, caralé. Caralé da febre. Deve ser arranjando 50 ou 300. Desculpa aí, com 40, 45 quilos, 50, por aí. Um bocado aí. Ainda mais um pouquinho aqui, tem que ser um pouco bom para valer 100 quilos aqui agora. O movimento tá mais ou menos. Um bocado de gente, não sei se estão comprando. Hoje também tem bastante porco, né? Tem bastante porco. Porcada nova ali, ó. Não tá aquele pessoal ali que tá cheio de porco novo pela lei. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da feira hoje de porco. Beleza? Quem gostou, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Lembrando, galera, tem um vídeo aí de uns porca à venda que tá... Tá ali perto de caralho, tá entendendo? Então, tá entendendo que o inscrito do canal pediu para anunciar aqui, beleza? Aí tem um vídeo aí. Eu coloquei ele ontem. Esse porquinho à venda. Tem uns 15 porca à venda e uma porra. Pra quem quiser ir lá negociar, tem um número do contato lá na tela lá. Só tentar falar com eles, beleza? Aí também eu deixei o contato aí do menino aqui que vende porquê também. Quem falar com ele aí, você vai falar que pegou aqui no canal, beleza? E dá uma força aí pra nós. Isso aí, galera. Agora eu vou lá pra feira da asovelha.